Bem-vindos, nerdinhos e tudo, os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro e eu recebi algumas solicitações pelos comentários para fazer a análise do Warzone Weekend. O primeiro evento competitivo de Warzone aconteceu no dia 24 de maio, semana passada, e foi composto pelos 12 times da COD League. Então, os profissionais caíram no lobby personalizado dentro de Verdansk e disputaram para ver quem seria o último time vivo por 10 mil dólares. A princípio, o que seria um vídeo de análise sobre as jogadas dos times virou um vídeo de análise sobre a situação do competitivo, que nem nasceu ainda e já é muito preocupante. Eu quero que a gente discuta aqui por quê. Eu notei algumas coisas que realmente colocam a pulga atrás da orelha. Bom, a primeira notícia, uma notícia boa, é que o Warzone já tem um lobby personalizado, já tem um lobby privado para você poder criar as suas partidas. Caso contrário, essa partida não seria possível. Essas mudanças devem vir para o jogo em breve, não se tem data ainda, mas já é um passo que a Activision dá em relação ao jogo competitivo, que, por exemplo, a EA não deu com o estúdio Respawn e o Apex Legends, que começou sendo um estouro, começou sendo uma hype, um fenômeno maravilhoso, e só definhou porque realmente até hoje não tem nenhum torneio de Apex Legends acontecendo, não tem lobby privado no jogo, é uma vergonha para o tamanho do jogo, para o tamanho que ele tomou, né? Chegou a superar o Fortnite por algumas semanas. Isso não vai acontecer com o COD, o que é muito interessante. Mas aí começam as listas de coisas preocupantes. Primeiro, nós sabemos que existe um acordo entre a Activision e a Sony para que o PS4 tenha exclusividade na franquia COD. Ou seja, o Warzone faz parte disso e todas as competições acontecem no PS4. Isso influencia em quê? Isso é ruim para quem assiste, porque para quem assiste quer acompanhar diversas maneiras de gameplay, né? E diversos jogadores diferentes. Tem jogadores que são legais e que jogam no PC. Vamos dizer que o Shroud, se estivesse empolgado para disputar um torneio profissional, o cara joga no PC, ele vai ter que mudar para o PS4 para disputar. Isso nunca vai acontecer. Isso é ruim para quem quer jogar. Um jogador que, por exemplo, disputa no Xbox vai ter que se adaptar à sensibilidade, a um novo controle do PS4, a um novo hardware todo. Quem joga no PC nem se fala. Então, para quem quer competir, é um mundo completamente distante. E cadê o crossplay, né? Foi uma das melhores coisas aí, um dos principais jogos de Battle Royale. Talvez o primeiro que tenha um real crossplay habilitado. Por que não deixar isso no jogo profissional? E se o profissional quiser jogar no PC e quiser jogar com controle? E se ele quiser jogar no console com teclado e mouse? Para mim, não deveria haver esse tipo de restrição, né? Apenas jogar no console e um console só, né? Isso tudo a gente sabe por que que é. É por conta de dinheiro. Então, a Activision já de cara já se vendeu. E a Code League vai ser mais restrita. A Code League e a Warzone League, vamos dizer assim, que venha a surgir, já vai ser restrita em termos de hardware, em termos de parceria, por conta de grana, de marketing, de faturamento. Aliás, sempre foi assim, né? A franquia Call of Duty tem a maioria da sua popularidade no console. Isso já é sabido. E até 2016, a Activision tinha esse mesmo contrato de exclusividade, porém, com a Microsoft. Até 2016, quando houve o último torneio mundial de Black Ops, era o Xbox, que tinha toda a exclusividade com a Activision. Outra coisa, o Warzone Weekend rodou nos servidores atuais. Então, não dá para habilitar ali no console a teclinha e a telinha de Package Loss, mas eu estava muito curioso para saber como é que eles estavam em termos de latência, em termos de perda de pacote. E os servidores de 22 de Tick Rate. Os servidores são os mesmos nos quais nós, meros mortais, jogamos. Então, uma competição profissional com servidores com tão baixo Tick Rate, aí vocês já viram no último vídeo no que isso influencia, né? Você tira completamente a qualidade de foco e vira um jogo de sorte, né? Então, não é tão interessante, se você for pensar em termos de competição, você vê o seu jogador favorito, que é extremamente preciso jogar um servidor que tem uma defasagem entre o que você vê e o que é apresentado para o servidor. Um tiro que, às vezes, não registra, um headshot que, às vezes, não entra. Isso aí, na minha cabeça, não tem nenhum cabimento. Além da exclusividade da Sony que a gente acabou de falar, a CODLEAGUE já começa, já vem no formato de franquias, assim como a Overwatch League funciona na Activision Blizzard, que é a empresa que é filha da Activision. Então, eles estão seguindo o mesmo formato. No que isso influencia? O que aconteceu no Overwatch foi o seguinte, a Blizzard proibiu qualquer outra empresa de fazer torneios de Overwatch. Isso começou quando houve uma iniciativa da ESL, que é uma outra empresa que faz torneios diversos. Faz torneios de CS, faz torneios de Dota, faz torneios de Rainbow Six, oferece prêmios. Então, nenhuma outra instituição vai poder fazer torneios, vai poder fazer campeonatos, vai poder distribuir prêmios para as organizações, para os jogadores que quiserem disputar. Isso é tudo monopolizado pela Activision. Na minha opinião, é um jeito horrível de tratar a sua comunidade, é um jeito horrível de tratar o cenário competitivo. Não é nenhuma novidade que quanto mais competição você tiver para disputar, quanto mais prize pool, quanto mais prêmio você tiver para disputar, quanto mais times você tiver para lutar contra, mais interessante para quem está assistindo, mais interessante para quem está jogando. Isso não é verdade. Isso não vai acontecer. Com a CODLEG tomando conta do Warzone, nós teremos menos competições no ano. Somente uma, obviamente, controlada pela própria CODLEG da Activision. Não existe divisão de acesso, não existe rebaixamento, são poucas contratações e pouca renovação de elenco, a exemplo do que acontece na Overwatch League. É claro, quem está dentro da CODLEG, tem a franquia, vamos dizer, Paris Legion, pagou para ter um time ali. Os caras desembolsaram e são milhões de dólares, você pagou pela sua vaga. É igual na Fórmula 1, você paga para poder correr. E aí você não quer ser rebaixado. E aí você não quer que outra equipe entre e consiga a sua vaga. Você pagou para estar ali. Então não existe competição entre os times para ver quem é rebaixado, não tem divisão de acesso, você nunca vai ver um time, você que tem sonho de ser um profissional, você nunca vai ter um time e vai conseguir entrar na CODLEG para disputar um torneio de Warzone, vamos dizer assim. Além do mais, as franquias são todas internacionais, a maioria dos times são situados, tem a base nos Estados Unidos, então você vai ter time de Atlanta, você vai ter time de Houston, enfim, e você vai ter um time de Paris, você vai ter um outro time asiático, mas o cenário sul-americano não é de forma nenhuma representado. Então nós não temos na CODLEG time brasileiro, não existe planos para ver um time brasileiro ou um time latino-americano, um argentino, um mexicano, de forma alguma. Activision e também Activision Blizzard com Overwatch League são completamente cegos, eles completamente relevam o mercado brasileiro, o mercado sul-americano, simplesmente não é interessante para eles. Então se você pensa em ver competição de Warzone, tenha certeza que você não vai ver brasileiro jogando. Aliás, nesses quatro anos de Overwatch League, nós tivemos um brasileiro que jogou, que foi o alemão, que foi contratado pela Uprising, porém ele jogou pouquíssimas partidas e foi colocado na reserva já, até aposentou do Overwatch, inclusive, foi a única faísca de esperança que nós tivemos aí nesse sistema de cartas marcadas para ver um brasileirinho jogando no formato de franquias. Além disso, recentemente, inclusive, a Activision Blizzard vendeu os direitos de transmissão para o YouTube. Então nem sequer em todas as plataformas você vê mais o stream da partida em tempo real. Você não pode assistir na Twitch, você não pode assistir, sei lá, no Facebook, simplesmente não é streamado, né? Enquanto, por exemplo, os torneios de PUBG tem no mínimo quatro pontos. Eles streamam na Mixer, eles streamam no Facebook, eles streamam no YouTube, eles streamam na Twitch. É claro, sempre focando em atingir o maior público. A venda das transmissões para o YouTube simplesmente mostra que a Activision não está nem um pouco preocupada com o público, mas está preocupada aqui com quem pode pagar mais pelas transmissões. A disputa do primeiro torneio Warzone Weekend não foi nenhuma grande coisa. O time que venceu foi justamente a Paris Legion, um time que fez dois contratos de scavenger, o contrato da Lupinha, pegou o dinheiro, solicitou o seu loadout e o loadout era todo focado para marcar uma casinha. Eles pegaram uma casinha e ficaram nessa safe, deram sorte da safe fechar para eles e ficaram lá o tempo inteiro. Não fizeram nenhum tipo de esforço para conseguir abates, eles só pegaram os cinco abates finais que foram os abates necessários para eles vencer o jogo. O loadout dos jogadores da Paris Legion, inclusive, contava com Riot Shields, os escudos para evitar que eles fossem pegos de costas e também para poder ruxar os adversários e ter uma proteção maior para os adversários. Então não foi uma partida particularmente emocionante, até porque as regras eram muito escassas, eles só falaram o primeiro ganhará 10 mil dólares, não tinha qualquer tipo de pontuação por kill, então teve time que foi para se divertir, pegar a kill mesmo e a Paris Legion jogou extremamente cautelosa, fechada numa casinha o tempo inteiro. Então é isso, queridos fãs de jogos, o vídeo que era para ser uma análise durante aqui os 40 minutos de partida que houveram acabou virando um vídeo sobre cenário competitivo, sobre uma crítica a uma estrutura que já acontece no Overwatch e não dá muito certo, não atrai atenção, não é empolgante, não gera hype para nós que somos fãs dos jogos, destes jogos, o que já é um pouco manjado. Essas empresas têm a mania de dar no nosso calo até que a gente se entristeça, até que a gente se canse do jogo, é um vídeo chato de fazer, eu não gosto de falar sobre isso, eu não gosto de desanimar vocês, eu não gosto de me sentir desanimado também, eu sou um cara com humor super para cima, super positivo, mas eu também não vou ocultar fatos, eu também não vou ocultar fatos, isso aqui são fatos, isso aqui vieram na minha cara, essas implicâncias que logo no começo já estão sendo mostradas e que a gente vai ver desdobramentos ali para frente, daqui a alguns meses com certeza vocês vão voltar nesse vídeo e comentar aí falando assim, pô Grão, bem que você avisou, e é isso mesmo, eu avisei. Muito obrigado, se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, é muito importante, um grande beijo do ogro, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho